Música Seja bem-vindo à unidade 2 da disciplina de estágio 2. Eu sou a Adriana, professora formadora e coordenadora do estágio supervisionado. Nesta unidade, você deverá descrever as atividades realizadas na área ou setor escolhido, analisando-as atentamente. Você também deverá indicar quais regulamentos específicos que a área ou setor escolhido devem seguir. Acesse a aula 2 da unidade 2 para mais informações sobre como elaborar esta atividade. É fundamental que você utilize linguagem formal e siga as normas técnicas propostas na disciplina de metodologia do estudo e pesquisa em administração, realizada no primeiro semestre do curso. Acesse o anexo 4 da resolução 7086 de 2011 para mais informações sobre os critérios de correção da atividade correspondente. Verifique o item 2, desenvolvimento. Estes critérios também estão disponíveis no texto da atividade 2. Atenção! Não serão aceitos trabalhos com plágio. Por isso, lembre-se de realizar as citações corretamente, seguindo as disposições do Manual de Normalização da UEPG. Não esqueça de ler todo o material disponível antes de realizar a atividade proposta. E fique atento aos prazos de cada atividade. Em caso de dúvidas, entre em contato através da plataforma AVA no Fórum de Dúvidas da Disciplina. Desejo a todos bons estudos!